Olá, pesquisadores estão monitorando o ar de Belo Horizonte para conhecer a rota de transmissão e contágio do novo coronavírus. Os trabalhos começaram no início desta semana. O objetivo é apoiar o aperfeiçoamento das medidas de combate ao vírus e os resultados podem mudar a forma de proteção das pessoas. Assim como foi feito em Wuhan, na China, epicentro da pandemia, os pesquisadores escolheram o interior e o entorno de um hospital na região centro-sul de BH. A instalação do aparelho de monitoramento do ar foi feita na terça-feira. A coleta será nesta quinta e os resultados devem sair daqui a dez dias. O trabalho está sendo realizado pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, órgão vinculado à Comissão de Energia Nuclear e ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Os locais de monitoramento serão alterados durante a pesquisa. Caso encontrem essa rota de transmissão do novo coronavírus, o trabalho entrará numa segunda fase que é a recomendação de novas medidas mais restritivas, como aconteceu na China. E de acordo com a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem 8.686 casos confirmados do novo coronavírus e 255 mortes pela doença. Em BH, são 1.628 casos e 46 óbitos. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto